Vai, malvadinho Quando eu vi ele dançando de glocada na cintura Eu viajei no movimento Tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei Puta que pariu, mas que maluco mora leão Tá ligado, né? Eu tava na minha postura me fazendo de maluco E ele cheia de sentimentos Comentei com a minha amiga que já tava embrasada E eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão Broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão Gamor Tu de reflexo, malvadão Broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão Gamor Vapo, vapo no sapo, vapo Vai, malvadinho Vai, malvadinho Vapo, vapo no sapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo Gamor Ei, piranha Tira o olho do Stallone Santos Que ele é só meu, tá? Vai, malvadinho Quando eu vi ele dançando de glocada na cintura Eu viajei no movimento Tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei Puta que pariu, mas que maluco mora leão Tá ligado, né? Eu tava na minha postura Me fazendo de maluco E ele cheia de sentimento Comentei com a minha amiga Que já tava embrasada E eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão Broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão Gamor Santo beat Tu de reflexo, malvadão Broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão Gamor Vapo, vapo, vapo no sapo, vapo Vai, malvadinho Vai, malvadinho Vapo, vapo no sapo, vapo no civicão Vapo, vapo no sapo, vapo Gamor Transcrição e Legendas Pedro Negri